Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, no versículo 105, vai nos dizer isso. Bom, hoje eu quero te encorajar, porque talvez você tenha andado por caminhos escuros, caminhos que não tem te levado a lugar nenhum, apenas a caminhos de perdição. E hoje, Deus te encoraja a voltar para os caminhos dEle. Não importa, sabe, a situação que você esteja, não importa como você esteja, Deus, Ele sempre, sempre, sempre aceita um coração sincero, Ele nunca rejeita um coração sincero, sabe, porque Ele te ama e Ele tem planos, sonhos, projetos lindos para a sua vida. Então, hoje, eu quero te encorajar, volte para os caminhos do Senhor e, sabe, a palavra dEle vai ser luz para os seus pés, luz para os seus caminhos, para os seus passos, para os seus planos, seus sonhos, enfim, gente. Que Deus abençoe vocês, marca alguém aqui que está precisando ouvir essa palavra hoje e que Deus abençoe infinitamente mais o coração de vocês. Beijo grande! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.